Música Presidente, comitê 12 de novembro considera a Justiça e Timor-Leste se dá o Klau-Rodiak. Más que eu cunhante na rua nulores em ona, mas o setor de Justiça se sai preocupação com a Justiça e Timor-Leste, mas o setor de Justiça se dá o Klau-Rodiak no povo na Fatin sai sobrevivente os políticos siram. Música Música a gente nunca aprende a ocupação durante 24 anos, a gente luta sobre violação dos direitos humanos, e a gente reta liberdade política, liberdade política e independência, a gente reta um direito político. Direito político, a gente reta a garantir a proteção dos direitos humanos, proteção da minha vida, mas se alguém, a gente já vai matar a polícia em Lima, e a gente já vai matar a polícia, e a gente vai matar a polícia. Gregório Rousseva-Govano atuou a avaliação do problema e injustiça que acontece durante a pandemia, onde ela descobre que não foi com a gente. Tem possibilidade de criar a justiça que está a gente. E é preciso fazer a reflexão, e é preciso fazer a meditação, que não foi com a gente. E é preciso fazer a meditação de 20 anos, e é preciso fazer a meditação. Tem que fazer a avaliação do trabalho para a polícia, e é preciso fazer a injustiça que a gente vai matar. Evidentemente, a gente vai ter a instituição policial, e é preciso fazer a primeira vez. A polícia é a caso do Barbarac, e é preciso fazer a instituição. Se a caso não for, não tem que ter a dia. Gregório Rousseva, primeiro-ministro, ministro interior no comando Penitelli, precisa criar equipa independente para fazer a investigação da polícia Sira para cometer a caso. João Carlos Jacinto Fuka, GEMEN. Aplausos. Aplausos. Obrigado.